Olá pra você, está começando mais um Sobretudo. Que coisa boa é entrar na sua casa. Meu bem, seja bem-vinda. Obrigada, Wagner. Dezembro, estou aqui contigo, viu? Muito bom. E olha, Jailma, neste programa de hoje, nós vamos falar sobre as cirurgias plásticas. Será que dá tempo, pelo menos, para o carnaval? A gente vai saber hoje no programa, porque tem especialista para contar para a gente isso. Também tem música e tem de carona com o Tiago Lagos. Muito bom. Então roda a vinheta, que o Sobretudo está no ar. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Olha quem está ao meu lado. Jailma. Desculpa, a gente gosta, né? Do café, da água, dos programas... Tomou a água do Sobretudo, né? E voltou, né? Estou de volta. Se eu fico invadindo o joinha na entrevista, eu fico aqui também. Né? Você está pronta para viver o mês de dezembro intensamente com a gente? Estamos juntos. Vai ser maravilhoso. Presente de Natal. Sabia que tem previsão para 2020, né? Esse mês de dezembro, viu? Ai, meu Deus. Agora eu comecei a tremer. Será que já ia em uma casa, minha gente? Será? Vamos cruzar os dedos. Sim, se Deus quiser. Combinou a roupa comigo, né? Eu fiquei listalqueando quando você estava vindo, aí eu já olhei que roupa que você ia vestir. Eu disse, eu vou combinando com ele. Que medo! Mentira! Foi sintonia! Que medo do psicopata Brasil! Olha só, você já pensou em fazer cirurgia plástica alguma vez? Já, desejo muito. Deseja? Muito? Há várias cirurgias, Wagner. É mesmo, é? Preciso. É só desejo na necessidade. Você já fez alguma? Uma? Uma? Duas? Pergunte-me o que não é meu. Wagner Salos, vamos desvendar os mitos de Wagner. Não vamos, não. Já mexeu no cabelo? Nunca nem vi. Na bochecha? Nunca nem vi. No abdômen. Homem, vai lá, sai daqui. Gente, vamos apresentar os nossos convidados de hoje ao nosso lado, um grande cirurgião plástico. Marcos Gomes, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Wagner. Boa tarde, Jair. Mas estamos aqui para esclarecer as dúvidas sobre cirurgia plástica nesse período de verão, né? O que é que é possível fazer? O que é que dá tempo de fazer? O que é que dá tempo? Boa tarde. Será que dá tempo? Vamos falar também com a Gabi Oliveira, meu bem, seja bem-vinda. Muito obrigada, muito boa tarde para todos vocês. E aqui estou com o meu percussionista aqui, Didão. Didão, Didão já teve com a gente algumas vezes, né? Figura carimbada aqui nesse programa. Tomou água também, sobretudo. É, rapaz. Boa, né? Boa. Primeira vez na televisão aqui? Primeira vez. Primeira vez na televisão. Muito bem. Começou a tocar com quantos anos? 15, 16 anos, por aí. Quando eu aprendi a tocar violão. Quando eu entrei numa banda, eu meia 16 por 17 anos. Massa. E foi paixão mesmo? Foi paixão. Está no sonho que é de família. Já vem de família a música, né? Teus pais são cantores? Meu pai, ele foi um grande músculo, né? Tocava de tudo. Teclado, violão, Gilberto. Gilberto, maravilha. Muito bem. Tocava teclado, violão. Baixo, guitarra, flauta, de tudo. Ele era uma banda. Ele era um produtor geral. E hoje, Gabi, toca o quê? Violão? Toca violão, teclado, brinca um pouquinho na percussão. E os instrumentos em casa, né? Teu pai não é cantor, não, também? Não, o papai toca violão, assim. O que é isso? Papai toca... Repentista. Ah, certo. Papai é repentista. Papai está onde agora? Está na roça. Está na roça na hora dessa. Ele não toca mais nada. Ele agora tem probleminhas de nervos, né? É, né? Aí a mão treme demais. Papai, agora o senhor pega um pandeiro que coloca a mão já fica assim. Meu Deus, bule com pai, não, Jair. Não, pelo amor de Deus. Cirurgia no cérebro, Jair, plástica no cérebro. É amor, minha gente. Marcos, me diga uma coisa. Quais são as cirurgias mais frequentadas? A gente sabe que o Brasil é recorde de cirurgia plástica, né? Mas o que é que o pessoal aqui na região, em Pernambuco, pede muito? Como sempre, né? A cirurgia de mama é o carro-chefe, né? E agora no verão, nessa época de verão, você sabe que tem um período de férias onde as pessoas aproveitam esse período para uma melhor recuperação, né? Porque você vai ter geralmente uns 30, 40 dias para se recuperar. Ah, então perdem o verão, mas não perdem a plástica. Isso, isso. E as crianças estão de férias também, né? São escolhas, né? Tudo é, na realidade, muito tentador, né? E você sabe que as mulheres, nesse período, você tem 13º, então até financeiramente está todo mundo mais forte. Está todo mundo mais à vontade, é a hora de mexer. E o verão é aquela coisa, né? Quando a mulher coloca um biquíni e vai para a praia, ela começa a olhar, começa a se sentir satisfeita com algumas coisas e daí é que vem o desejo. Ah, então quer dizer que pós-verão também tem um aquecimento aí nas plásticas? Sim, sempre, sempre. Porque eu fui para a praia e não gostei daqui, não gostei dali. E o marido olhou para a menina passando, não olhou para ela. E veio uma amiga que fez, né? Que está bonita a cirurgia e aí vem aquele desejo, né? De transformar, né? De transformar. De recuperar aquela confiança, né? Alto estima, né? Muito bom. A gente fez umas perguntas no Facebook para saber o que as pessoas queriam fazer de cirurgia plástica, né? Vamos colocar aqui? Vamos ver. Vem cá, Jaílma. Olha aqui para a gente. Lê aí para mim, meu bem. Você então, seu primeiro dia de trabalho, lê aí para mim. Trabalhar, né? Vamos lá. Santos Regis disse o seguinte. Eu faria uma reconstrução de mama e tive que tirar as duas por causa de um câncer. Olha aí. Vamos falar um pouquinho sobre a Santos Regis? Ela tirou as mamas por conta do câncer, né? Que bom que houve a possibilidade de tirar e ela ficar com vida. Você recebe muitos pacientes assim? Sim, é cada vez mais frequente, né? Porque o diagnóstico do câncer de mama está muito precoce. As mulheres estão muito orientadas e elas estão sempre buscando o médico, fazendo o autoexame, a campanha para isso. Então, cada vez mais, a gente está pegando esses quadros num período bem inicial do câncer, onde não há necessidade de retirar uma mama toda, fazer uma quadra de tectomia. E existe um leque alternativo de tratamento, né? Ô Marcos, a atriz Angelina Jolie, ela há um tempo atrás, ela pressupôs com os exames que ela era propensa a ter câncer de mama. E ela foi lá e tirou as duas mamas antes do câncer surgir. O que você achou dessa atitude dela? Isso, é um desejo pessoal, né? A gente sabe que, apesar de você ter um histórico familiar e você ser mais propenso, né? A adenomastectomia, que é esse tipo de cirurgia, que é retirada de toda a glândula mamária, você preserva a réula, preserva tudo, você só retira a glândula e coloca uma prótese. Mas é uma alternativa, sim, né? Pra você diminuir essa incidência de... diminuir o risco de ter câncer, né? Inclusive, eu já fiz cirurgias dessas. Você já fez isso? Que foram indicadas pelo mastologista a retirada da glândula, porque era paciente que com frequência fazia nódulos, círculos... Mas não é só uma decisão do paciente, no caso, é uma orientação médica. Às vezes é indicação do mastologista, pelo histórico familiar e pelo quadro crítico da paciente. Isso causou um grande uvoroço na época, né? Todo mundo falando, ela é louca, como é que ela faz isso? Isso é mutilação e não é. Tem muitas mulheres amanhando também, né? Exato, também. Mas não é uma mutilação, porque nesse caso, o que se retira é a glândula e é substituída por uma prótese, né? Ah, olha aí, esclarecimento é tudo, né? Não há perda de areola, não há perda de pele, não. Ah, entendo. Você só retira a glândula e coloca a prótese pra suprir aquele problema que foi retirado. Ok, então. Vamos pra uma próxima aqui, saber o que é que as pessoas estão querendo tirar. Olha aí, o Danilo Cavalcante perguntou, pode ser no corpo todo? Então, pausa, doutor. Olha aí, já ia uma preocupada aí. Eita, eu? Enquanto o senhor observa, assim, já dá de cada prazer que Wagner fez clássico? Por que que eu entrei na berlinda nesse programa hoje, hein? Porque ali foi com o corpo todo e na abertura do programa você disse que o que que eu não fiz cirurgia? Não, assim, é. Dá pra o senhor como profissional olhar pra Wagner e dizer que ele fez muito. Com o carinhete sempre você consegue perceber. Bonito como ele é um osso bonito desse, né, doutor? A gente, com cirurgia plástica, a gente sempre tenta deixar o procedimento o mais discreto possível. Dá pra reconhecer a cirurgia plástica? A gente, sim. Às vezes você consegue deixar que as pessoas não percebam. Não percebam. Mas o médico percebe, né? Quando fica o mais natural possível, né? Isso. Em especial as ginoplastias, você consegue fazer isso. Porque o nariz, se você deixar ele muito harmônico, dificilmente as pessoas vão saber que esse nariz foi operado. Então deixa eu explicar uma coisa pra vocês de casa. O nariz é meu, tá? Foi mãe que deu. A boca também é minha. Foi mamãe que me deu. A bochecha eu tirei. O resto é bolinho de Jailma, né? O resto é bolinho de Jailma. A bochecha eu tirei. Tirei, confesso, tirei. Eu pareci o Kiko. Agora, você já foi no meu programa, assim, vou só abrir um parêntese aqui. E não é segredo pra ninguém, porque você contou lá no programa ao vivo, né? Você contou que fez um tipo de cirurgia reduzindo as gordurinhas, um tipo de lipo. É bonito o nome. É o bonito nome. É o Lipo Escultura Laser. Pronto. Ele fez esse negócio aí, gente. Acho que tem uma semana ele tava aqui. Pinotando. Pinotando com uma peça de teatro em cartaz. Pois é. Você viu aí? Ah, é. Doutor, explica um pouquinho sobre isso que esse menino fez. Claro, claro. Foi trollagem dele mesmo? Ele é treloso? Ou tá tudo certo? Ele já poderia... Eu subi de umas estrelas aí no hospital. No hospital. Dentro do hospital. Foi. Meu Deus. Foi. Acordei. Acordei cantando. Pois é. Na verdade, respondendo a pergunta aí, pode ser feita no corpo todo, né? Nós temos um limite de área corporal pra não expor o paciente a risco. Certo. E esse limite é de 40%. A gente não pode ultrapassar os 40% de área corporal, porque senão você vai expor o paciente a risco. Porque vai ser... o trauma cirúrgico é muito grande e o paciente pode ter uma reação a esse trauma. Certo. Aí você pode expor o paciente a risco. Então a gente sempre tem de selecionar o tipo de cirurgia, o porte de cirurgia, avaliando a idade, avaliando o biotipo, os exames, se o paciente tem alguma doença, alguma comorbidade. Tudo isso tem que ser avaliado na consulta, né? Com relação à lipoescultura laser, né? A lipoaspiração é bem difundida, o procedimento não é normal, né? Com a câncer, você faz a aspiração daquela gordura e faz a transferência pra algumas áreas, né? Que você pode fazer. Mulher preenche muito quadril, preenche indútil e a gente usa pra acentuar a cintura, tá? Mas no caso da lipoescultura laser, o laser é uma técnica que existe uma... como é lipoescultura, a gente tem que tirar essa gordura pra enxertar, né? Pra fazer a escultura que a gente quer e o restante da gordura que fica, né? Das células de gordura, nós destruímos com a cama que leva o laser. O laser, o calor do laser, ele vai matando os adipócitos, né? Que é a célula de gordura e com a drenagem linfática você vai perdendo aquela gordura. Então a gente consegue pegar um paciente que tem mais peso e você consegue baixar demais o peso dele, dar mais contorno com a destruição das células. Em compensação, assim, o laser com agulhos vasos, tem menos sangramento, ele ficou saltitando, porque realmente... Recuperação rápida, né? Não tem dor, a pele fica adormecida, né? E o paciente quase não fica roxo. Impressionante. Exatamente. Não se sente que tá operado, exceto pelo uso da cinta. Então dá tempo de fazer isso pro verão? Dá, dá. Dá tempo? Dá, sim. Respondendo a nossa pergunta. Olha aí, dá tempo, chega aqui, chega batendo. Jair, uma gostosona. Vamos mudar a guarda de praias em janeiro. Vai ter que ter dinheiro, vai. Vamos saber da nossa convidada. É Gabi, meu amor, tem que ter dinheiro, né? Tem que ter dinheiro. Gabi, meu amor, você já pensou em fazer alguma coisa? Já pensei, de início, mudar um pouco o nariz. O nariz. Seria a rinoplastia, tá certo? Isso, isso, isso. No caso dos cantores, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, porque a gente sabe que a voz, ela pode mudar um pouco, né? Você vê casos... Olha aí, tem um vozeirão, de repente o narizão e... Você vê, o Bonavox não tem o nariz bonito, ele nunca operou o Fred Mercury, tinha os dentes daquele jeito, ele nunca mexeu. A Madonna também não mexe com os dentes. Porque poderia interferir muito, né? Rapaz, e a Anitta fez o nariz, como é que pode, Brasil? É que ela canta um pouco anasalado já, né? Então, aí ficou mais ainda, né? Aí, né? Falando em cantar, não, não é o senhor? Não, meu Deus. Anitta, te amo. Falando em Anitta. Gabi, meu amor, canta pra gente. Falando em Anitta. Falando em Anitta. Vamos ver a Gabi, né, gente? Vamos ver música. Quem cai uma vez, vai cair três, só que eu tô caindo pela décima vez, e quando eu decido que vou te esquecer, cê fala que me ama só pra me prender, se você sente isso, amor, do tanto que cê sabe fazer, se me der isso, amor, do tanto que me dá prazer, mas você vem e vai, eu querendo algo mais. Cê fica milu, milu, me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mar caindo, cê fica milu, milu, me iludindo, e eu fico nu, fico nu, mar caindo. Opa, olha aí. Quem nunca foi iludido, né? Quem nunca foi iludido? Meu amor, cê não precisa de plástica nenhuma, não. Cê precisa ser vendo o vídeo, enquanto cê tá bonita. Como é que faz pra gente ver um show seu? Cê já tá cantando em lugares? Como é que é? Já, já faço shows grandes, já. E quem quiser entrar em contato, é 925-6065, não é isso, Wilson? É isso aí, Wilson? Repita aí para mim, Wilson. 925-6065. 6065, Wilson, é o seu empresário. Essa voz do além, viu, foi o Wilson que está aqui no estúdio. É só entrar em contato, quem quiser contratar, ficar por dentro da agenda, ele fala tudo, né? Fala tudo, né? E tem o Instagram, né, também? Eu gosto de gente assim. Então, como é que faz, já dá o telefone, já vai ir para o Instagram. Ela já sai vendendo. Já sai vendendo. Calma que tem tempo. Se eu não compro a atualização também, eu já estou... Eita, é, né? É, muito bem. Olha só, tem uma coisa que está acontecendo entre os famosos. De repente, o pessoal tem uma cara redonda, aparece quadrado. Ai. Peipum. Vamos colocar uns famosinhos aqui, que fizeram... Harmonização? Harmonização facial. Vamos colocar aqui, as fotos de alguns famosos. Coloca aí para mim. Opa, Carlinhos Maia. Cara de redonda de lua, de repente ficou pum. Fez umas coisinhas ali. Ficou bem harmônico, digamos assim. Olha a Cleo Pires. Cleo é polêmica, né? Porque ela nega. Ela nega, é? Nega. Ela nega. Foi o quê? Foi mágica? Não, ela descabelle de que, como ela engordou um pouquinho... Eu lembro que a Xuxa também negava o nariz dela. Não era? Era o mito da Xuxa negar o nariz. Ah, é verdade. Vamos ver aqui o próximo, quem é? Olha aí a Kelly Key. A Kelly Key, eu acho que tem muito de dieta, né? Ou não? Ela faz muita dieta. Doutor, tem dieta aí ou teve hormonização facial? Teve sim, né? Teve. Teve xectomia. Eu gosto de falar que quem sabe, rapaz. Mas ela fez, eu acho que no canal do YouTube dela, ela fala que fez plástico assim. Fez? Fez. Vamos ver mais um aqui. Alok. Alok. Olha aí. Outra coisa, viu, Alok? É. Alok ganhou três quilos de queixo. Inclusive, ele tá de parabéns, viu, Alok? Tá, né? Ah, safadinha. Não, não sei. A Maria, Alok, no São João. Eu soube que você, no São João, lá, na internet, ficava louca pela Alok. Não, mas o pecado foi o Léo Santana, o gigante. Foi, né? É. Trocava o Léo Santana por Alok? Trocava. Trocava, é. Tá vendo aí? Então, veja, aí a gente foi e pediu também a opinião de outro profissional. Vamos colocar aqui no vídeo a opinião desse profissional, por favor, pra gente ver o que é que ele fala sobre a harmonização facial. Coloca aí pra gente. Então, a harmonização facial, como a gente já vem dizendo, é o ato de harmonizar o nosso rosto e deixar mais simétrico. Tem vários tipos de procedimentos que são procurados, entre eles a rinomodelação, que tá bastante em alta, que existe uma diferença entre a rinoplastia e a rinomodelação é apenas sem cortes, certo? A gente consegue modular o nariz. Assim como isso, também, questão de olheiras, bigode chinês, malar, queixo, mandíbula, que dá muito em alta também os homens que têm o rosto mais redondinho, que é deixar o rosto um pouco mais quadrado, mais masculino. A gente consegue também deixar com ácido hialurônico, certo? Além disso, tem o botox. A gente usa o botox pra paralisação dos músculos, tá? Que a gente pode usar na região de quê? Pode usar tanto na região de pé de galinha, glabela e testa, certo? Trazendo um tom de jovialidade mais para o paciente. Olha aí, foi o doutor Arnaldo Moreira. Uma lista de tudo que eu preciso, né? Se você quer uma coisinha assim mais rápida, né? Mas é impressionante como é possível hoje, com essas intervenções, com o avanço dos procedimentos estéticos e da medicina também, você modificar o formato do seu rosto. Você conseguir ser a pessoa que, muitas vezes, quando a gente coloca em comparação, você diz, ah, como o tempo mudou. Mas não, você mudou com intervenções. Você ser outra pessoa. Você melhorou, né? Um melhoramento que tem que ter cautela, né, doutor? Porque, muitas vezes, você pode adquirir uma outra face que acaba não sendo mais você, né? Deixa eu só agradecer aqui ao vídeo, doutor Arnaldo. Muito obrigado, viu, pela sua participação e sobretudo. E, concluindo aqui a pergunta da Jailma, doutor, o excesso também. Vocês param o paciente e falam, ó, não dá mais para fazer, não é bacana fazer. É importante ter essa coerência, né? Porque a gente sabe que a modelação facial é um procedimento fantástico. Então, você se transforma rápido, você tem um resultado imediato. É como se fosse fazer uma maquiagem e tu é festa, né? Você faz 48, 72 horas e você está bem, né? Então, assim, é muito tentador. E dura quanto tempo ela? Uma transformação? Seis meses, oito meses. Você tem de avaliar, realmente, se for botox, é quatro a seis meses, né? Os preenchimentos, oito meses a um ano, depende da área, entendeu? De oito meses a um ano? A um ano, depende da área que você faz. Olha aí, eu quero ir na consultoria grátis, viu? Vamos supor que eu vou fazer aqui no queixo, tá? Uma suposição apenas, né, gente? A semana que vem aparece aqui, ó. Observe o próximo sobretudo. Não, mas vamos supor que se eu fosse fazer realmente um preenchimento com ácido hialurônico, queixo, mandíbula. Isso. No queixo também existem as próteses, né? As próteses de mento, que você pode colocar que realmente é definitivo, né? Você consegue um aumento dessa região mentoniana, a região do queixo, e você tem um aumento substancial e esse aumento, ele é definitivo. Não é necessário fazer reaplicações, mas aí é um procedimento cirúrgico, é um procedimento muito tranquilo, mas é cirúrgico. Mas de mandíbula, só o ácido hialurônico? O ácido hialurônico, que é importante ter muita coerência e você perceber qual o sonho do paciente, né? Isso que o médico tem de ter um bom diálogo, tem de fazer uma boa entrevista, porque senão você não consegue chegar no sonho do paciente, para você fugir de aplicações em excesso. Ah, e você frustra também o paciente e ele começa a virar um louco da cirurgia plástica, querendo chegar naquele sonho. Isso, isso. Você vê até pessoas que, assim, aplicam tanto, você olha e a pessoa não tem mímica, não tem expressão facial, né? Eu acho que isso aí é o limite para você sair do ganho para o artificial, entendeu? Que é estranho. Tem um detalhe que é em relação ao psicológico do paciente. Muitas vezes, ele está fazendo aquele procedimento cirúrgico porque ele sofre com aquela figura que ele enxerga ali diante do espelho, né? Então, às vezes, é o nariz que já vem com muitos traumas de bullying na infância, é a obesidade, às vezes, é algum outro defeito, algum outro detalhe que ele enxerga nele devido a muitos traumas que ele traz. Sabe o que eu acho? Eu acho que o tratamento psicológico também, ela é muito importante, até mesmo antes da plástica. Você não acha isso, Gabi? Como a Jair Mãe falou, a pessoa não se aceita, tem problemas, mas aí seria melhor se aceitar primeiro, para depois... Depois de dar analisado e ver se realmente é aquele que quer. Se realmente muda ou não. Exatamente. Sem contar as expectativas frustradas, né? Pois é. Porque você nem sempre vai adquirir... Vai adquirir. ... aquele que você idealizou ali, né? Você tem amigos, assim, que já passam por isso, passam por bullying, se sentem mal quando se vê no espelho, vem conversar contigo? Já aconteceu? Não, não aconteceu ainda. Não, né? Todos os seus amigos são lindos, maravilhosos. São lindos, maravilhosos. Olha aí, Gabi, só se junta com o meio, né? É, meu filho, eu sofro ainda bullying na minha casa. Tu sofro bullying na tua casa. Vai sobreviver. Por isso que eu faço bullying com o meu pai. Não é que tu sofro bullying em casa, né? Tudo. Não é? Olha só, eu sei que você tem um recado muito bacana para dar para a gente, não é? Vamos falar da nossa campanha, né? Natal para todos. Eu sei que você é a rainha da campanha. Não, Valina, imagina. Todos nós estamos juntos, né, gente? Nessa campanha de Natal, onde nós vamos ajudar os idosos que ficam em abrigos aqui da nossa região, em Cruzilhada de São João e Bezerros, aqui em Caruaru, também em Arco Verde e lá em Belo Jardim. Então vamos dar uma olhadinha porque todos eles precisam da sua ajuda. Então veio o recado da Jailma para a gente. Você sabia que não é preciso muito para transformar o Natal de quem mais precisa? Estamos realizando o projeto Natal para Todos e contamos com a sua ajuda. Ajude com fraldas geriátricas, material de limpeza, higiene pessoal ou alimentos não perecíveis. Fique atento aos pontos de arrecadação. Aqui na sede da TV Jornal, Igreja Nossa Senhora de Fátima na Boa Vista 2, Faculdade Uninassal, Polo Caruaru, 4º Batalhão da Polícia Militar e na Central de Vendas do Eco Memorial na Rua Duque de Caxias. Todo material arrecadado será doado para as instituições. Casa dos Pobres São Francisco de Assis, aqui em Caruaru, Lara Espírita Bezerra de Menezes, em Belo Jardim, Casa de Repouso Nossa Senhora do Rosário, em Cruzilhada de São João e Fundação Terra, em Arco Verde. Seja a parte que falta no Natal de alguém. Natal para Todos. Eu faço a diferença. Faça você também. Tá vendo, meu bem? Que recado bacana. Quando eu digo que você é rainha da campanha, você quer dizer que não é? É sim, acabou. Gabi, meu bem, cante para mim, por favor. Vamos ver o que Gabi tem para a gente. Não aceitou o nosso fim Está desesperado falando de mim Tá me queimando por aí Meu nome na sua boca anda bem docinho E quem ouve palavra não ouve pensamento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Cara amarrada não apaga sentimento Tá se mordendo por dentro Tá se mordendo por dentro Tá espalhando por aí Que eu esfriei, que eu tô mal E eu tô sem sal E realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Sou e te esquecer Tá espalhando por aí Que eu esfriei, que eu tô mal E que eu tô sem sal E realmente eu tô Sem saudade de você Eu já fiz Sou e te esquecer E sem saudade de você Eu já fiz Sou e te esquecer Eita, sofrência Sei que esse sofá aqui Tá prendendo o Jailma, não tá? Porque o que ela faz é só Balançar e querer dançar Mas eu só consigo curtir aqui mesmo Nos momentos em que a gente tá gravando O que é? É, meu filho Eu não saio de casa É mesmo, é? As pessoas tentam demais Tu é uma santinha, é? Ah, eu não saio de casa Eu não trabalho demais, rapaz Vocês acham isso mesmo? Eu sou dona de casa Eu arrumo casa Eu lavo prato Não saio Ah, você tá tão bonito Mudando de assunto Mudando de assunto É, porque já que eu virei o cara da plástica Você vai virar Né? E descobrir se você é santinha ou não Mas você gostou da minha roupa? Amei Mudar de assunto Vamos mudar Você gostou da minha roupa? Faz assim, ó Aí corta Aí faz Mudando de assunto Mudando de assunto Você tá tão bonito Tô, né? Tem uma música assim, né, Gabi? Tem Tem, é, Gabi Manda um pedacinho pra mim essa música Você tá tão bonita Que cheiro gostoso que vem de você Tá vendo aí? Eu tô bonito, sou cheiroso Eu vou ter a música perfeita pra você Sabe por quê? Porque eu uso BDG Se liga aí nesse recado que eu tenho pra você Olha aí, rimou Tá vendo aí? Vamos ver Agora eu quero dar uma dica de moda de presente pra você neste fim de ano Quando você pensar em presentear ou escolher aquele look bacana para as festas e eventos Pense na BDG A BDG virou febre em toda a nossa região Eu mesmo uso e recomendo E vejo todos os dias pessoas de bom gosto e estilo usando nas ruas E para facilitar ainda mais as suas compras neste fim de ano A BDG está aceitando todos os cartões de crédito em 12 vezes Então, neste fim de ano, entre na moda Entre na BDG A BDG você encontra na rua 15 de novembro Na Avenida Lorival José da Silva Nas lojas shoes Na Fábrica da Moda E no Shopping Bezerros BDG A marca do homem que sabe o que quer Viu, meu bem? 12 vezes em qualquer cartão de crédito Tá explicado Por isso que todo problema você tá assim, bonito Eu tô bonito Porque Arradinho Usa o cartão de crédito É Facilita a vida de todo mundo Inclusive, tô precisando do seu pra poder ir lá na BDG Eu odeio, ei Conversa ali quem tem Coisa de rico, né? Só compra a vista Conversa de quem tem É Só guarda dinheiro embaixo do colchão Guarda assim Tem mais perguntas da internet Vamos saber, Marcos, aqui? Não tem perguntas Afirmações da internet Vamos lá Coloca aí pra mim mais algumas Vamos ver Perguntas da internet Sheila Gomes Faria na minha barriga e seios Porque depois de que vi filhos Não ficou a mesma coisa E aí Existe uma Eu Isso Porque eu já vi acontecer lá na minha família mesmo A minha cunhada Depois que ela Teve filhos Os seios dela aumentaram demais E ela vivia Muito incomodada com isso Tanto com o peso nas costas, né? Doutor Todas as Todo o pós, né? Depois que você tem filhos E acaba tendo essa tendência Tem gente que cai, né? Isso Demais os seios E no caso dela aumentou demais Teve que passar por um procedimento cirúrgico A mama ela desenvolve com a amamentação, né? Com estímulo hormonal E depois quando ela abaixa do hormônio Em geral ela atrofia Mas o que acontece nesses casos É que a mulher às vezes Ela ganha muito peso Não consegue perder E a mama ela tem dois componentes Glândular e gorduroso Ela pode crescer Tanto pelo aumento da glândula Que é o estímulo hormonal Como a mama pode crescer E aí começa aqueles problemas de coluna Isso, isso É terrível, né? É que você imagina, né? Você está sendo projetado assim Para a frente Coluna, estímulo Você vê sempre A mulher que tem a mama muito grande Ela usa sempre roupas folgadas Sim Que cubram a frente A postura do centro Ela sempre fecha os ombros Para encobrir, entendeu? E é difícil Porque fica um manequim É tipo Um manequim embaixo E outro em cima É para achar roupa É difícil Para achar roupa é difícil Biquíni Às vezes ela tem que comprar um biquíni Então seria a redução mamária Isso Não é só estética, né? Ela também tem um fim terapêutico Para aliviar o peso Para não ter deformidade na coluna depois Dores futuras, né? E tudo Tem mais perguntas aqui, produção? Vamos ver Vamos dar uma olhada aqui Olha aí Homerson Santos Oi, tudo bem? Sim, eu falei no nariz É muito grande Homerson Um abraço O Homerson está lá em Santos Não, ele está Está em São Paulo Eu só não sei onde é que ele está Eu esqueci Onde é que ele está, na verdade Ele está em São Paulo Então, aí ele falou sobre o nariz E eu percebi muito que as respostas masculinas eram sempre o nariz Quero mexer no nariz Quero mexer na barriga Quero mexer no nariz O nariz é mais tranquilo de mexer do que o abdômen Ou são duas cirurgias diferentes? Hoje os homens, eles fazem muito plástica de pálpebra, né? Para tirar o excesso O que vem com a idade Isso é uma coisa também Não é estética, né? É uma necessidade Deixa eu anotar Que vem com a idade Fazer A que ainda não fez, né? Coisas que eu não fiz na vida Que já começa a baixar a pálpebra É muito genético, né? Às vezes tem gente que com 40 e pouco Já tem um flasteiro de pele E tem gente que chega mais aos 50 e pouco, 60, entendeu? Que tem a necessidade de fazer Pálpebra, nariz, orelha, né? Orelhinha abano E a lipoaspiração Também é um procedimento que não pode se esquecer Além dos implantes capilares, né? No caso da rinoplastia, a plástica de nariz Ela hoje é muito segura, muito tranquila Porque ela é feita com anestesia local e sedação Ah, é? É, tem alta no mesmo dia Bacana E não há necessidade mais de uso de tampão Então você sai respirando normal Sem aquele tamponamento Que era muito incômodo Pra você ficar quase uma semana com aqueles tampões nasais E hoje em dia, a maioria das cirurgias Você elimina o uso de tampão E o retorno é bem imediato Fica apenas com a incisãozinha aqui embaixo Para quem faz a rinoplastia aberta, né? E o nariz, ele fica no centro do rosto Então quando o nariz Uma plástica de nariz está harmônica As pessoas que dialogam com você Elas olham nos seus olhos Quando o nariz não combina com sua face Você desvia o olhar pro nariz É impressionante Então, queridos Você que está em casa neste momento Acabou de descobrir o teste do nariz Comece a conversar com as pessoas Se for olho no olho Seu nariz, ó Se for uma coisa meio assim Olhando pra baixo Olhando pro lado Pro outro Ih, rapaz Deu ruim Eu vou ali e já volto Ah, gente, mas é muito sério Esse caso do nariz Porque o meu, né? Eu sofro bullying aqui, viu? Os amiguinhos de TV Não, ninguém fala do seu nariz, não Não, ninguém fala, não Eu vou realizar a avanção De uma rinoplastia bem top É mesmo? É, você vai ver Onde eu chegar aqui assim Oi, gente Só apresentando o programa de lado Oi, gente Meu Deus Boa tarde, Wagner Deus não dá asa cobra Senhoras e senhores Vocês vão ver Olha só Vamos pra um rápido intervalo Daqui a pouco a gente vai conversar mais sobre plásticas Vai ter mais música, Vã Gabi E você, tá curioso? Então, espera É rapidinho o intervalo E também tem o de carona com o Tiago Lagos, não é isso? É, é um momento felicíssimo Onde a gente sai do estúdio E vai pegar um carro a passear Então, a gente já volta Valeu a visita Mas tá na hora da partida Eu juro que até tentei Mas não dá pra amar a três Valeu a visita Mas segue lá a sua vida Não adianta implorar Pois não dá mais pra ficar Com quem já tem alguém na vida Não dá não, né? Não dá não, viu? Não dá não Não dá não Senhoras e senhores Estamos de volta com o Sobretudo O assunto de hoje é plásticas Será que você faz, não faz? Fez, se arrependeu, gostou? Faria Com a gente, eu tô Marcos Gomes Gabi Oliveira cantando Como vocês acabaram de ouvir Música autoral, não é, Gabi? Música autoral, exatamente Primeira vez que ela tá sendo cantada Também pro grande público É, pro grande público Primeira vez Muito Eita, lançamento aqui E lançando a Gabi também, viu? Que é a primeira vez dela em televisão Eita, Gabi Você ficou muito nervosa? Um pouco Tu ainda tá nervosa? Segundo bloco Já deu um esquentado Já fica aqui doido, doido, né? A gente já se sente em casa, né? Desde o início, né? Mas a gente fica nervosa, né? A gente fica tentando um pegar a respiração do outro Pra poder falar em cima, assim É que a gente tá muito curioso, é isso É, tem problema de curiosidade Coisas de geniniano, mas... Doutor, me diga uma coisa Depois que a Marília Mendonça surgiu no mundo Que a Gabi começou a compor música As pessoas começaram a fazer mais cirurgia plástica Por conta da sofrência Tem nada a ver a pergunta Mas tem, sim Veja, tô sofrido Ouvindo Marília Mendonça Vou arrumar meu nariz Tem, tem, tem Aí você cantando Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ai, fica sofrendo Doutor, desculpa Desculpa a gente Não liga não, ela é louca Vai, não responde Não, mas a plástica ainda sempre existe Pra... É aquela que você recupera a estima, né? Você recupera a confiança E... Sempre as coisas, né? Que tocam Que lhe fazem perceber Que você precisa de uma transformação Elas encaminham mesmo, realmente Pra uma mudança física externa, né? Isso aí é muito importante Porque é o primeiro passo Pra você recuperar Sua confiança, né? Hoje em dia a aparência Muito relacionada A seu relacionar A sua confiança de... Exato De estar em grupo, né? De você sair, praia, tudo Então é muito importante Diga uma coisa Você falou de praia agora Quais seriam os procedimentos cirúrgicos Que as pessoas poderiam fazer Agora, finalzinho de novembro Começo de dezembro Pra se dar bem Pelo menos um carnaval Será que dá tempo? Claro, claro que dá, né? Em vários deles, né? Uma lipoalesa A lipoalesa, claro Sim, é possível Em 30 dias você também Não tiver manchas Pode ir pro sol As cicatrizes A gente indica até o uso de adesivos Então você pode usar adesivo Que o adesivo ele bloqueia A passagem do sol E você não vai pigmentar a cicatriz Gente, que evolução Que agitado Isso, isso E o retorno é bem rápido Dote que as pessoas antigamente Nas lipos, né? Ficavam andando assim Um tempão Quase morto E dava um medo de fazer isso Doía muito Pós cirúrgico, doloroso O rosto é um preto Preto, é isso É uma coisa amorosa E era bem dolorido O trauma de uma lipo A lipo evoluiu demais, né? Antes o trauma era muito grande O paciente tinha muito desconforto Porque na verdade É uma grande queimadura, né? Com laser é uma grande queimadura E a lipoaspiração convencional É um grande trauma, né? Porque na verdade É a aspiração das células, né? Você vai com pressão negativa Retirar as células de gordura É um procedimento mais efetivo Nossa, a rinoplastia Também dá pra fazer pro verão? Sim, sempre A própria cirurgia de pálpebra Porque você pode botar um óculos escuro E um boné Agora em relação a rino, doutor Existem muitos exames Que precisam ser feitos antes, né? Isso E tem que ter uma cautela nesse sentido, né? A gente tem que avaliar O nariz Tanto do lado estético Quanto do lado funcional, né? Pra gente saber se Se o paciente tem alguma deficiência De respiração De corneto De judicépto E outras coisas, entendeu? Quando você procura cirurgia plástica Em geral você só visa o lado estético As queixas funcionais são muito poucas Entendeu? As queixas funcionais São mais tratadas por otorrinos Entendo Exato E foi uma dessa que eu já cheguei a fazer Porque eu tinha um problema muito sério Que só respirava por uma narina Isso E eu tive que passar por esse procedimento Que é praticamente Nossa, deve ser desesperador, né? É praticamente o mesmo procedimento De uma rinoplastia E por que tu não já arrumou logo? É, minha gente Porque foi complicado pra mim Assim, até a questão de Ele deixa um pouco mais harmônico Certo Mas aí não foi um procedimento plástico No sentido de uma rinocetoplastia Como é o nome, diga aí Eu gosto de gente inteligente No meu programa É o que, né? Rinocetoplastia Foca em mim, por favor Aí Fecha, fecha nela, Marquinhos Vai, Marquinhos Ela merece esse momento dela Vai, Marquinhos Chega Olha aí Trabalha, Marquinhos Vai É uma rinocetoplastia Não é, doutor? Isso me parece É verdade É quando você Realmente você retira o sépto, né? Durante uma plástica de nariz E essa cartilagem do sépto A gente pode usar pra modelagem do nariz, né? Pra dar uma ponta mais empinada Pode usar essa cartilagem no dorso Pra deixar o dorso mais alinhado Entendeu? Em geral, essas cirurgias Que são pra tratamento funcional Eu prefiro que o paciente faça antes Porque são cirurgias que às vezes Podem sangrar bastante e tal Eu prefiro que o paciente Trate primeiro a função do nariz E depois a gente vai fazer a parte estética, né? Que é exatamente do arcabouço Pra deixar o nariz mais harmônico Entende? E uma coisa é uma cirurgia por um otorrino, né? E outra por um plástico E alguns otorrinos são plásticos também, né? Tem plásticos que fazem coisas de otorrino Tem otorrinos que fazem coisas de plástico Eu acho assim, cada um na sua especialidade Cada um a ser do bônus da sua área, né? Isso Eu acho que é importante isso E em relação à mama Que logo no começo do programa O doutor falou um pouquinho Existe uma... Várias... Na internet a gente encontra várias opiniões E várias tendências Mas os médicos falam muito, doutor E o senhor me confirma Se há tendência aqui no nosso município De muita gente que hoje está optando Por seios menores Mais naturais Que procuram o consultório Pra dar uma diminuída Naquele volume que já foi colocado Ou se aqui, nessa região Ainda é mais volume a tendência Eu vejo o... Em geral, o brasileiro A mulher brasileira É muito coerente com o corpo Você vê que as americanas Elas gostam daquelas mamães Seio grande Acho que a paixão do brasileiro É mais pro bumbum, né? A mulher, ela malha mais Ela quer botar prótese Ela quer fazer preenchimento de glúteo, né? É uma cultura um pouco diferente E o que a gente vê No caso das próteses de aumento A gente vê muita coerência Desse paciente, entendeu? Mas vamos continuar esse assunto Daqui a pouquinho Porque eu vou deixar você chamar O nosso companheiro Nossa, a coisa mais linda desse programa Agora é hora da gente pegar uma carona Com Tiago Lagos É com você, meu querido E a bordo da Nova Amarok V6 Que estamos começando O nosso de carona de hoje É talento, é música boa É de carona Com a cantora Laura Martins Você não pode perder Ó, só seu nome tá aqui, Tiago Vai ser assim, ó Vem, vem É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Do voo de ser famos bons amantes Eita vozeirão, não perde, viu? Agora é hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse tinha feito antes Do voo de ser famos bons amantes E vai encontrar Alguém que você ama e que te faça o que fez Comigo E vai chorar E cada lágrima que o dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir A toda a diferença Essa menina Essa menina Que tem voz de mulher Tem 17 anos É uma artista É uma cantora Aqui de Caruaru Um sucesso enorme Que vocês vão ouvir muito O nome dela Ela pode se amostrar muito, viu? Porque ela canta muito E a bicha é bonita É muito gata Ai, bebê Era Laura Souza Que agora é estreante, viu? Tá estreando Nome novo aqui Nome artístico Agora é Laura Martins Seja bem-vinda Tamo junto Coisa boa, viu? Coisa boa tá aqui Vozeirão, cara Nossa, eu fico Uma satisfação enorme Tá aqui com você Coisa boa Demais Artista Olha a pinta da mulher, cara Por favor, garotinho Ela vai tirar o óculos Por favor Foca nela, garotinho Que ela precisa As pessoas precisam ver A beleza dessa mulher E a voz dela, viu? Todo mundo vai ficar encantado Por favor, tira os óculos Deu um zoom em mim Agora do cameraman Olha aí Essa é Laura Martins Que, incrivelmente Aí, começou a Faz pouco tempo Quase um ano Não é, Laura? Fazendo o maior sucesso Aqui em Caruaru E muitos projetos Ela vai começar A falar agora Que eu não tô deixando Ela falar Só cantar Ela não tem que falar Ela tem que cantar Primeiramente Uma satisfação enorme Estar aqui Fico muito grata A você Estrear meu novo Sobrenome Meu novo nome artístico Laura Martins É uma honra estar aqui E estou aqui Pra falar um pouquinho Da minha história Da minha carreira Bom, a gente tá no mercado Da música Vai completar um ano Agora em dezembro Minha história começa Nas resenhas Em família, né? Desde pequeno Pessoal Laura Laura, tá Toca, investe Aí pra enxergar Algum violão Velho E disse Laura Olha, eu trouxe pra tu Isso foi numa segunda Quando foi no sábado Eu tava tocando Não tive professor Nem nada Ele falou Essa menina não tem jeito Não Essa menina tem que ir Seguir pro ano da música E daí comecei, né? Foi por um acaso Gente Foi um acaso Pra um barzinho E tava tocando Um cantor Ele disse Chega cá Vem cá Faça uma palinha Fiz Cantei O baterista disse Ó, tu é cantora Eu falei Não, eu não sou cantora Eles disseram Agora tu vai ser Ó, eu sou da Alternativa Que eu sou ex-vocalista Da Orquestra Alternativa Orquestra Interrompendo você Orquestra Alternativa Do grande amigo Eu tenho um grande amigo lá Do Ioni Ioni é um cara incrível Ioni Que por muitos anos Faz o maior sucesso Com sua Orquestra Alternativa Já tocou vários anos Nas festas Que meu tio promovia O saudoso Jota Lagos Ioni Um grande abraço Todo sucesso enorme Aí pra Orquestra Alternativa Um cheiro sonhando E Dona Edna Então Aí foi uma grande escola Pra mim Eu comecei lá, né Aí ele falou Fiz o teste na segunda Ele olhou pra mim E disse Tu vai fazer uma festa no sábado Eu nunca tinha subido No palco na vida Sabia o que era isso Quando eu subi Que eu vi aquilo Pessoal Arrepio Eu digo É isso que eu quero Daí foquei Um projeto Minha cara Estávamos com Laura Souza Mas aí decidimos Ficar a Laura Martins Começamos a usar esse projeto Minha cara Da forma que eu gosto Com as minhas músicas sertanejas E um forró Então É um forronejo É um forronejo É uma mistura de tudo Laura Souza é uma mistura de forronejos E tem um grande amigo Que está dando uma força enorme Para ela Que é o Vladimir Um grande abraço Viu Vladimir Você Incrivelmente Pegando Essa artista Incrível Que logo logo Vai ganhar O Nordeste inteiro E depois O Brasil E tem o pai dela O pai dela é um grande amigo meu Paulinho dos vidros E toda a sua família Um grande abraço Paulinho já me fez Umas raivas Eu demorava uns pedidos Meu Aí eu ligava para ele Paulinho me ajuda Aí Paulinho não vou Mas Grande abraço Olha Paulinho Mora no meu coração Assim como você Mas antes A gente tem que apresentar Um cara que está lá atrás Que ele tem um Ele tem um black power Aí deixou de ter black power Seja bem vindo Meu músico Juba diferencial É o Juba Aí eu digo Por que Juba Porque eu tinha um black power E agora não tem mais Agora ele está loiro Agora é loiro Agora é Deixou de ser black power Agora é só Loirão do violão Olha aí Vamos deixar de papo Que essa mulher Canta muito Tem talento Sim Aprendeu a tocar violão Sozinha Música É boa De caneta De autoria própria Dá uma palhinha Laura Da tua música própria Vai Isso é só o refrão da música Imagina a música toda Ô menina Tu tem 17 anos E essa sofrência toda Rapaz É 7 anos Nem eu sei Nem onde vem Tanta boideira Viu Não Nem eu sei Tá vendo Ô Laura Quem é tua maior inspiração Na música Eu sei Eu vou pedir pra Ela cantar No Youtube Ela tem um canal Lá no Youtube Aí eu vi Uma música Ela Cover Hoje em dia Pra quem não sabe Eu vou contar aí em casa São cantores Assim Que estão começando Ou que não Sei lá Fazem a missão A um artista Aí preferido E faz uma música Tenta chegar Ao máximo Tom de voz Ou cantar mesmo A música Que seja Que fique parecido Aí chama cover E essa mulher E essa mulher Cantou uma música Ela acho que foi Maiara e Maraísa Não foi? Meio do bom Meio do bom Canta aí Só um pouquinho Pra vocês Terem a noção Como essa mulher É sucesso Assim ó E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu sou este Eu tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu sou este Eu tinha feito antes No fundo Sempre fomos bons amantes No fundo Sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo bom Tem que bater palma Você olhando aí de casa Não sei se tá dando pra perceber Ela não faz nem muito esforço Pra cantar Ela abre bem pouco a voz Aquele cantor que gesticula bem muito É bem Só abre um pouco a boca Sensualizando Sensualizando para as crianças E o paiinho O paiinho dela Diz que Não é ciumento Eu disse a ele Não tenha ciumento Senão você vai atrapalhar O andamento da Carreira da sua filha Viu? Aí ele Não, tudo bem Eu já sei Recadinho aí de Tiago Lagos É, recadinho viu paiinho Aí ele E ele dizendo a minha Se eu sou Tiago A galera vai nos shows Aí fica mandando recadinho Laura Mande seu número Você é linda Eu digo E esse recado Ele disse Eu passo nada Só se enxergar Então atenção Marmanjos Que forem para o show Isso já é uma dica minha Que forem para o show Não entregue nada Nenhuma cartinha Nenhum bilhete A nenhum produtor Não, eu sou produtor Laura, você entregue Na mão dela Viu? Não, eu sou produtor Na minha Porque senão não vai chegar Não, não chega É um bocadinho Ciumento Não, mas vamos deixar Isso para lá Que isso não leva a nada Ai menina É sucesso É música boa Quais são os projetos Agora Laura? Bom, como a gente está No ramo da música Apenas há 11 meses Então a gente ainda Não tem CD promocional Ainda temos as músicas E iniciamos o projeto Laura Martins Agora A Rainha da Volta por Cima A Rainha da Volta por Cima Muito bem Então a gente vai começar Lançando agora Um videoclipe Com a minha música E também um CDzinho Promocional agora Para esse carnaval Que está chegando Merece, merece muito Eu já vim em alguns bares De Caruaru na noite Que eu ando um bocado Quem me conhece sabe Eu sou da balada Eu gosto de festa Gosto de estar Na vida social Prestigia na vida social De Caruaru Eu encontrei essa menina Cantando Não é normal Não é normal E ela tem uma história agora Que ela bota lá É como se fosse Um momento de sofrência Ela pega um chapéu Deixa ela contar É sério A gente Eu toco violão Daí Eu falei Vamos fazer um negócio Diferente agora Raramente a gente Vê mulheres tocando Eu falei Pai, compra um chapéu Desse tamanho Que eu vou colocar Pega o violão Bota o chapéu E a gente faz assim Ó, vamos fazer Tia Máfora ilusão? Sim Vai Puxa, Juba Cuida Puxa, Juba Assim ó Chapeuzão E vai encontrar Alguém que você ama E que te faça o que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima que o dia Eu derramei por te querer Tem noção Esse sábado à tarde Como tá aqui De caruaru, né Vai sentir Só uma cerveja Pra esfriar Nada a diferença Nesse alguém que só Se engana Vai aprender A viver E dar valor No amor De quem te ama Lembrando, viu Se beber Não dirija Se beber Não dirija Chama a gente, né Parabéns Certo Parabéns Eu queria que vocês Seguissem aí Peguem o celular Vão lá no Instagram Qual é o Instagram lá, Laura? Gente, lá ainda A nossa produção Tá trabalhando Pela troca, né A gente mudou Agora o nome artístico É Laura Martins Porém Vocês ainda me encontram Nas redes sociais Arroba Laura Souza Ponto Oficial Arroba Laura Souza Ponto Oficial Vamos terminando De música Música Boa Com Laura Souza E se achar que já sofreu Deixa só passar o tempo Olha que não Não me olha assim Com a cara de quem tá sofrendo Deve ter se esquecido De falar pra ela Toda a sua verdade na cama É covarde ou frago demais Pra sumir Diz pra ela Meu bem, sinto falta Do toque daquele perfume Da mulher Que devia estar aqui A carona tem o apoio Da Volkswagen Bremen E hoje Vamos falar Da nova Amarok V6 Que conta com o motor 3.0 TDI O mais potente Da categoria É a aceleração De 0 a 100 km Em apenas 8 segundos Meus amigos A exclusiva tração 4 motion 4x4 permanente Com transmissão automática Proporciona mais aderência Em qualquer terreno E evita escorregamento Em curvas A Amarok V6 Tem a transmissão Mais inteligente Da categoria Com incríveis 8 velocidades E 3 opções De condução E atenção Para o design imponente Que deixa a Amarok V6 Robusta Sem perder a elegância Sem falar De toda a tecnologia E conectividade Da cabine E você já sabe Volkswagen É na Bremen Viu aí? Mais um de carona Com Tiago Lagos Que foi uma maravilha Tiagão Obrigado Sempre Será que um dia Ele vai dar carona A gente? Eu espero em Jesus Que isso aconteça Eu soube que ele vai viajar Agora em dezembro Ah, e pode levar De no avião Pode dar carona No avião Eu acho Eu acho que é pra Disney Ah, eu queria Eu acho Estou vendo aí Oh, gente rica É outra coisa, né? Enquanto isso A gente vai ficar aqui Dez dias Trabalhando Muito bom Marcos, muito obrigado Por a tua presença A gente está muito feliz Obrigada Foi ótimo Nosso bate-papo Conta conosco sempre Maravilha Meu bem, vamos encerrar Esse sobretudo Com você cantando Antes de acabar Me fale o seu arroba O arroba é Gabi Oliveira A Oficial Gabi Oliveira A Oficial A Oficial Diga aí, viu? Não é qualquer uma não É A Oficial Muito bem Obrigado, viu Gabi? Eu que agradeço Marcos, o seu arroba Por favor A gente sempre pede Arroba pra todo mundo É, arroba Marcos Gomes Aí o senhor está pensando o quê? Que eu não estou aí Nas redes sociais também, não? Não, vai Está pensando o quê? Jáima, fala o seu arroba Pra todo mundo Jáima Barbosa Muito bem Muito bem Senhoras e senhores Por isso é um prazer Estar com vocês Neste sábado Falando de um assunto Tão pertinente Que é a cirurgia plástica A gente cerra o programa de hoje Com música Da Gabi Oliveira Mente E vai dar uma volta E vem me ver Uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo, você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não Mas falo sim Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Bem pior que eu Você Desconta a sua raiva Em duas horas de prazer Eu venho porque eu não tenho nada a perder Já você